O trabalho faz parte da coordenação do curso de Psicologia da FACEMA com o objetivo de contribuir com a comunidade acadêmica na discussão de temas cercados por tabus, mitos e preconceitos ligados à saúde mental. É sempre importante esse tipo de informação, né? Embasar o acadêmico com ações públicas, políticas ou o próprio conteúdo no que se refere à temática, que é o suicídio, favorece o desenvolvimento profissional de todos. O encontro também está voltado para o mês de setembro, denominado Setembro Amarelo, Valorização da Vida, com proposta de potencializar campanhas e ações que ajudem no combate ao suicídio. Está tendo vários casos de suicídio na cidade, né? Está se agravando os casos. E essa questão do Setembro Amarelo, que ele é uma prevenção contra o suicídio, a gente pode estar analisando que a gente vai estar refletindo sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Entre os palestrantes, a professora Socorro Torres com o tema de transtorno e doenças mentais na influência do suicídio. Tem acontecido, veementemente, o que nos causou como profissionais da área da saúde. A gente discutir temáticas para melhorar, no sentido de prevenir esse sofrimento mental. O suicídio e a realidade de Caxias, a felicidade, a infelicidade e o suicídio, ainda foram abordados durante o encontro. A gente está aqui hoje para prolatar uma discussão, para veicular informações, para que a gente, como um todo e socialmente, encontrar meios, luzes, para que se possa melhorar essa qualidade de vida, tanto da sociedade como daqueles que estão sofrendo com a doença mental.